Você não tá recebendo recompensa do amigo? Vem cá que a Tati explica! A Sabrina deixou um comentário bem importante no meu vídeo, achei super relevante. Eu chamei cinco pessoas, só duas me ajudaram e não consegui bater os 40 reais. Eu acho que essas pessoas assistiam só de vez em quando. Sim, Sabrina querida, eu acredito que sim. Por quê? O convite de amigo, você envia o teu link pra pessoa, a pessoa clica no teu link de convite de amigo, baixa o Quai. Depois que ela baixa o Quai, você ganha uma recompensa, ganha um valor, depende da promoção. 4 reais, 1 real, depende da promoção. Pra você receber o valor completo da promoção, que nesse caso aqui são 40 reais, a pessoa precisa assistir todos os dias 3 minutos de vídeo durante 31 dias. Daí todo dia você vai recebendo um e pouquinho, um e pouquinho, um e pouquinho dessa pessoa. Quando chega lá no 31º dia, fecha o ciclo e você tem um total, nesse caso aqui, 40 reais. Então se a pessoa falha no dia em assistir vídeos, aí você acaba quebrando, a pessoa acaba quebrando esse ciclo e você não recebe.